Fala galera! Beleza? Meu nome é Alex Amaral. Sejam todos bem-vindos ao canal Campina DaiCast, o canal do colecionador. Hoje tem a 13ª Expo Minis do Colecionadores CG, o CCG, grupo que eu faço parte aqui em Campina Grande. Então você que é colecionador aqui da cidade, Paraíba, região, fala comigo lá no privado ou no arroba colecionadores CG. Vai ser um prazer a gente estar recebendo todos vocês. Aqui ó, evento hoje, muita família, o pessoal de Maceió, Timbaúba, João Pessoa, de Olinda, muita Guarabira. Turma toda veio em peso, Catolé do Rocha. Gente, é bananeiras, eu não vou estar citando nomes porque são tantas cidades vizinhas. O pessoal de outro estado que veio, conheceu muitos a primeira vez e eu agradeço demais. Hoje eu vou estar passando aqui em cada mesa, passando num detalhe que vocês sabem, eu passo, digo os valores. Então tem muita coisa boa. Fica comigo nesse vídeo até o final. Você que está chegando agora, inscreva-se no canal. Temos vídeos novos toda segunda e sexta, a partir das 7 horas da noite, beleza? Sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo! E aqui eu trouxe a coleção, quem lembra? Coca-Cola. Da seleção, tem carros, tem alguns Funko. Tem aqui até uma arena de batalha de robô que funciona. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Danilo. Eu coleciono, já faz uns 5 anos por aí, mas é a primeira vez que eu venho no evento. Estou aqui com algumas miniaturas pra venda. Uma Lamborghini da Polícia, no caso o Murciela, algum Dodge Viper também, escala 1,24. Tem o Golf GTI, que não podia faltar. Tem algumas outras miniaturas que são nacionais, Volkswagen Zé do Caixão, no caso o Monza aqui. Tenho também alguns modelos importados, mas que venderam bastante no Brasil, como a Toyota RAV4, e o X35, e 30, Kia Soul. E alguns outros modelos importados também mais visados, né? Mais esportivos, como o Subaru STI e o Range Rover Sport. Tem algumas miniaturas também da Hot Wheels, escala 1,64. Um modelo que eu encontrei há pouco tempo, que é esse Camaro 2010 aqui. Miniatura especial da corrida de Indianápolis. E, basicamente, isso aí é o que eu estou apresentando hoje. Mesa da Comé Brinquedos. Está sempre presente no encontro de miniaturas. Sempre trazendo coisa boa pra o colecionador aqui de Campina Grande. Então, você que está dando uma passadinha aqui por Campina Grande, você que é da região, dá uma passada na Comé Brinquedos. Fica lá na Avenida Manuel Tavares, beleza? Tem um pessoal, uma equipe top lá pra atendê-los. Muita miniatura. Então, o point do colecionador é na Comé Brinquedos. Trouxe muita miniatura legal. Tudo isso aí você encontra lá na loja. Tem chaveiro também. A galera que curte Pokémon. Ó, o Uno. Lego. Tem algumas... Alguns brinquedos, alguns bonecos, né? Brinquedos de menina. Outras escalas. Sensacional. Todas licenciadas, beleza, pessoal? Muito importante. E aqui está a promoção. Netflix 70. Beleza? Hot Wheels 70 também. Direto de Maceió, Alagoas. Baobás Miniaturas. Carlos e Ilza. Quem quiser. Segue lá, pessoal. No Instagram. Conheci um pouco do trabalho dele. As miniaturas, tem a venda. Miniatura a partir de 15 reais, pessoal. Trouxe muita coisa boa. Agradecer a todo o pessoal de Maceió. Está aqui presente. Só super aqui. Linha básica. Tem Hot Wheels. Tem Matchbox. Ó só. Difícil, hein? Shell. T-Hunt. Fusca. Para quem não pegou. T2. Essa aqui está muito difícil, viu? Indiana Jones. Algumas Cucumbi. Aqui só o Premium. Só o Premium. Que coisa linda. Esse aqui é Chase, viu? Top mais Hell Riders. Rapaz, o peso disso aqui. Ó. É. Raridade, viu? Raridade. Fala, pessoal. Beleza? Mostrar aqui para vocês uma parte da minha coleção do Velozes e Furiosos. Aqui tem algumas miniaturas consideradas um pouco raras de se encontrar, né? Então, na verdade, essa daí é a nata da minha coleção. O meu foco principal. Quem quiser me seguir lá, aí, né? Instagram. Isso. Quem quiser me seguir lá, eu tenho o Instagram das miniaturas, né? THMinis Brasil. Segue lá, que é muita coisa boa. É, segue lá que lá tem muita coisa boa. É, velho. Sensacional essa coisa. Alguns temáticos também tem lá no Instagram. Vale a pena conferir. A mesa do meu amigo Diego, lá de Fortaleza. Cantinho do colecionador. Trouxe muita coisa boa. A parte de action. Aqua Play. Comandos em ação, pra quem pegou essa época, ó. Vai voltar no tempo agora. He-Man. Muita coisa legal. Aqui a mesa do seu Pereira, meu amigo Otaceli. Direto de novo. Direto de novo, pessoal. Bom dia, meu caríssimos amigos. É nóis que tá na fita. Nossa, o que é de bom aí? Muita coisa boa. Nave da Star Wars. Ah, que mais? Nave do Batman. Muito Matchbox. Bonequinho do Spider-Man. Snoop. Que mais? Opalão. Mavecão. Cucomb. Só coisa boa. Bicapes variadas. Pode chegar com o negócio que tá bom. Homem-Aranha. Volkswagen. Bob Esponja. E por aí vai. Vem pra cá que o negócio tá chão. Bom dia, pessoal. Meu nome é Armando. Tô trazendo aqui algumas miniaturas para a venda, certo? Essa parte aqui são miniaturas usadas da minha coleção. Algumas customizadas. E essas aqui são miniaturas de nova, certo? Valores variados. Quem quiser comparecer aqui pra conhecer. Oi, minha gente. Tudo bem? Muitas miniaturas à venda aqui no encontro. Miniaturas do Salão da Icaste. Um, dois e três. Miniaturas Hot Wheels. Miniaturas da Coca-Cola. Temos Ferrari também, um 43. As rodinhas da Securso. Fórmula 1. E muitas miniaturas, um 43, nacionais. Um abraço. E aí, galera. Sou o Bruno. Sou colecionador há pouco tempo. O meu foco são as versões do Egon. Mas tem algumas coisas paralelas, né? Que são as questões dos furgões. Eu acho muito bacana. E como eu sou amante das corridas, eu tenho alguns que são no foco na temática de corrida, né? E é isso aí. Tô fazendo parte aí, mais uma vez, do Expo Mini. E é isso aí. Bom dia. Eu sou Sérgio. Coleciono desde 2005, tá? Aqui tem algumas miniaturas que eu estou me desfazendo, né? Inclusive, tem uma cereja do bolo, que é essa coleção em comemoração aos táxis de Nova York, tá? Que representam todas as décadas que a cidade de Nova York teve, né? E aqui no estado, só eu tenho essa coleção. E lá fora só existem quatro kits desses disponíveis para venda. Então, a raridade é total. Aí do lado tem o diorama que eu chamo de Diorama da Discórdia, né? É uma forma lúdica, né? E até amorosa entre os entusiastas de carros nacionais, né? E uma van do lado. Também tem um pequeno diorama de um estacionamento e um inspirado naquelas corridas DTM e Le Mans. Também tem umas coleções Super Premium aí para a exposição do pessoal. Então, eu e meu amigo Rafael Meira, a gente nos juntamos, né? Para, ao mesmo tempo, expor e vender algumas miniaturas, né? Deixar a amostra, tá certo? Então, é isso. Espero que gostem da coleção, né? E sintam-se à vontade para tirarem quaisquer dúvidas, tá certo? É a coleção do colega Rafael, que tem miniaturas raríssimas e sets fantásticos em zamaki e também japoneses. De filme também, né? No caso de videogame, que é o Mario Kart. E algumas miniaturas até difíceis de achar. Inclusive a do nosso piloto brasileiro, tá certo? É totalmente lacrado. Para quem é colecionador nacional, é obrigatório ter algo ao nosso país, né? Já que são poucos lançados. E algumas miniaturas bem difíceis de achar. O Mitsubishi Pajero, recentemente, mas é quase certeza dela estar em falta daqui a alguns anos. E a versão rosa, né? Do Impala. Ali é algo surreal. A beleza do Railso trouxe algumas Actions para venda. Algumas miniaturas luzes. Tem Fusca também. Tem algumas carteladas. Do Ken Block. Hot Wheels, 90 o trio de Barbie. Hot Wheels a partir de R$18,00. E aqui, ó, nos costou. Essa é a mesa do meu amigo Railson, de Guarabira. Agradecer a todo mundo. Meu amigo Alice, não deu para vir, mas aquele abraço eu lembrei aqui de você, meu amigo. O convite, R$3,50 a promoção aqui. Galera, isso aqui, ó. Tomi, quem tomando conta aqui da Paraíba. Pessoal, outro parceiro aqui de Campina Grande. Você que está começando agora no colecionismo. Fabinho Pariedades. Uma loja que fica aqui na Feira Central, próximo ao Bradesco do canal. É só subir a rua do Bradesco. Desculpa aí um pouco o barulho, mas é encontro, vocês sabem como é. Ele que é um grande apoiador dos colecionadores aqui de Campina Grande. Traz sempre muitas miniaturas para a sua loja. De todas as escalas. Então, olha só. Você encontra essas miniaturas no encontro e também lá na loja. Fabinho Pariedades. Muita coisa boa. Investiu pesado nessas miniaturas maiores, as escalas. Tem Hot Wheels também. Então, tem para todo gosto. Aqui o pessoal do Campina Grande só tem a agradecer a essas lojas que fazem parceria com o colecionismo. Fabinho Pariedades. A Comé Brinquedos. Então, são lojas especializadas que ajudam o colecionador. Ela está sempre trazendo muita coisa boa para a sua coleção. Beleza? Mesa do Roberto e o Arthur. E aí, Arthur. E aí. O que é que trouxe hoje aí de bom para a galera? Eu trouxe. Beleza. Dá promoção, hein? Precinho bom. E aqui é para venda também? Eita, coisa boa. Olha aí. Quem gosta de ter marco? Tem cartelado também. Essa aqui é a mesa do meu amigo Roberto e Arthur. R83 Garage, galera. Segue lá, ó. Já vieram no padrão aí. Pai e filho. Valeu! Tchau, tchau. E aí, galera. A gente está aqui na ABB. É um encontro muito bom. Quem quiser vir, entrada gratuita, hein? Aqui é a mesa de Cláudio. Olha só essa nostalgia que ele trouxe para a gente. Super Nintendo. Aqui é essa Lamborghini. Top demais. Algumas miniaturas. Só coleção dele aqui, ó. Nossas miniaturas Candide. Fomos bombardeados aqui por ela. Essa outra não é não, Candide não. Aqui o Hulk. Tudo coleção dele. Essa aqui acabou de chegar. Ó, o cartão telefônico para quem gosta. Essa aqui é a mesa do meu amigo Cláudio. Então, chegamos ao final de mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Você que veio prestigiar o encontro do colecionador. Colecionadores CG, muito obrigado. Você que veio expor também, vender miniaturas. Gratidão. Sem vocês, esse evento não poderia ter sido realizado. Agradecer ao pessoal da organização. Excelente organização. Ficou fantástico o encontro. Muito obrigado, pessoal. Você que quer vir para o próximo encontro, quer saber quando vai ser, já segue lá. Arroba colecionadores CG no Instagram, tá certo? Estaremos lá. Você vai conferir tudo o que rolou também nesse encontro. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Um forte abraço a todos e até logo! Obrigado. Legenda Adriana Zanotto